Ora, muito boa tarde. Boa tarde. Hoje fui eu indigitado para apresentar esta exposição, a excelente exposição, da artista Rita Costa. E quando me propuseram, ou melhor, me notificaram para nós, os variadores, ao fim de semana, fazermos a distribuição deste papel que era apresentar o município, umas vezes com o Sr. Presidente da Câmara, juntos, outras vezes, como hoje, e ele está neste momento numa outra, num outro evento, e já agora, em nome do Sr. Presidente da Câmara, agradeço o facto de ter escolhido a nossa Biblioteca, Alvaro Sardoeira, para a apresentação desta exposição. Como eu ia dizendo, há pouco, quando vi que era uma exposição sobre o Douro, às portas do Douro, lembrei-me de uma passagem, que acho excelente, de António Barreto, que vou passar a ler. Assim é mais fácil e tudo para mim. Ok, claro. Galgaram montes, quebraram rochas, fizeram a terra, levantaram muros, selecionaram castas, plantaram videiras, sofreram o ouídio e a filoxera, o mil, dio e a maromba. Recomeçaram tudo, várias vezes. Foram os que morreram debaixo das rochas e das rodas, afogadas no rio, abafadas em tunéis, a tremendo febres e de paludismo. Foram os que acabaram o que a natureza apenas tinha começado. E fez-se vinho, o vinho fez os homens e os homens fizeram o Douro. Mais uma vez, bem-vindo à Amarante, à porta do Douro. Muito obrigada. Eu quero aproveitar para agradecer ao município de Amarante, à Dra. Maria José, aqui à Biblioteca, pela disponibilidade e simpatia. Também um agradecimento à minha prima, que pôde isto tudo a mexer no fundo e trouxe para cá tanta gente. Obrigada, bem-aja. Deixa eu só dizer uma coisa, que eu faço sempre isto, já na Casa da Regreja, esquece-me sempre, não me esquece, de agradecer a uma pessoa. Lá costuma ser a Junta de Freguesia. Aqui queria agradecer à Dra. Maria José, que sempre recebe, em nome do município e de todos os funcionários, as pessoas que aqui expõem ou que aqui vêm apresentar-vos. Obrigadíssima mais uma vez. Obrigada. 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 Amém. Amém.